O novo serviço de streaming da Disney já é uma realidade aqui no Brasil e é compatível com vários dispositivos. Só que muita gente tem dúvida quais esses dispositivos que funcionam, aplicativos, sistemas, enfim. Nesse vídeo de hoje, descubra todos os dispositivos compatíveis com a Disney Plus. E quero dedicar esse vídeo a um inscrito aqui do canal, o Leonardo Ferreira, que queria muito saber sobre quais aplicativos e smart TVs eram compatíveis com o Disney Plus. Então, meu querido Valencia e Leonardo, está aqui o vídeo e te agradeço muito por interagir e ser bastante participativo aqui no canal. Obrigado! Fala, Valencia! Giki Ables aqui, bem-vindos a mais um Vale! Então, meninos, prontos para começar a explorar a Disney Plus? A nova plataforma de streaming está chegando e se estiver assistindo a partir do dia 17 de novembro de 2020, a plataforma já chegou no Brasil, então não falta motivos para interagir e navegar pelo streaming. Além do Baby Yoda e da interface fácil de usar, a plataforma também conta com uma generosa biblioteca de conteúdo que inclui séries e filmes originais exclusivos. Quem decidir se inscrever notará uma experiência de streaming quase que perfeita, né? Sem grandes problemas técnicos ou carregamento. Outra vantagem é ampla, a gama de dispositivos compatíveis. Além dos navegadores para PCs e Macs, existem várias outras maneiras de acessar a plataforma. E é por isso que estou aqui para fazer uma lista completa dos dispositivos compatíveis com o Disney Plus. Só deixa aqui o teu legalzinho que é bem compatível para o canal. É novo aqui? Rapaz! Se inscreve aqui para sempre ficar por dentro das novidades do mundo da cultura pop e informações nerds para o seu dia a dia, para o streaming e muito mais. Simbora! Vamos começar com a Amazon Fire TV Stick, que é compatível com o Disney Plus de forma parecida com o Chromecast. O dispositivo permite que os usuários façam o streaming de conteúdo a partir do smartphone para a sua TV. Além disso, o Fire Stick também permite a instalação da própria Disney Plus independente de dispositivos móveis, certo? É só digitar Disney Plus na barra de pesquisa localizada na tela inicial do seu Fire Stick para instalar o aplicativo. Depois disso, é só acessar a sua conta e aproveitar o conteúdo. Siga os primeiros passos. Conecte a Fire Stick a uma das portas HDMI da sua TV. Conecte o cabo de energia do Fire TV Stick a uma tomada ou porta USB. Use o controle da TV para selecionar a entrada HDMI apropriada. Pressione o botão Home do controle do Fire TV Stick. Siga as instruções na tela para conectar o dispositivo à sua rede Wi-Fi e corra para o abraço, meu amigo. Nesse próximo é um dos populares, o Chromecast, que é um dispositivo bem econômico e bastante fácil de usar. É a opção perfeita para quem não possui uma Smart TV, mas quer desfrutar dos conteúdos do Disney Plus na telona. Tudo o que você precisa é plugar o dispositivo na sua TV e usar o seu smartphone ou outro dispositivo móvel para transmitir o conteúdo. Aqui está um guia prático de configuração passo a passo para te ajudar. Conecte o Chromecast a uma das portas HDMI da sua TV. Conecte depois a saída de energia do Chromecast a uma tomada ou a uma das portas USB de sua TV. Use o comando do seu controle para selecionar a entrada HDMI apropriada. Depois disso, siga as instruções na tela para conectar o Chromecast à sua rede de Wi-Fi. Depois disso, você estará pronto para iniciar o streaming do Disney Plus. Vamos aos sofisticados iPhone, iPad e iPod Touch. A aplicação do Disney Plus é compatível com vários dispositivos iOS. Para começar, faça o download e a instalação da aplicação a partir da App Store. Depois disso, é só fazer o login e começar a usar. É simples, né? Segue o passo a passo da instalação bem basiquinha. Abra a App Store do seu iPhone, iPad ou iPod Touch e procure pela aplicação Disney Plus. Pressione o botão Obter para iniciar a instalação. É possível na hora se inscrever e escolher lá o seu plano, né? Anual ou mensal, conforme você queira. E partiu para o abraço de novo. Nos dispositivos móveis e TVs Androids, de forma bem similar a Disney Plus, também é compatível com os dispositivos Android, incluindo smartphones, tablets e TVs. Apenas acesse o Google Play em qualquer dispositivo para fazer o download e a instalação da aplicação, como qualquer outro aplicativo que você baixa. E larga para o abraço aí de santo Android, gente. Para acessar o conteúdo Disney Plus no Xbox One, será necessário fazer o download e a instalação da aplicação a partir da Microsoft Store. É compatível também com a Microsoft Xbox One. É possível fazer a sua inscrição no serviço também diretamente pelo próprio dispositivo. Mas, entretanto, é bem mais fácil já estar inscrito, tá, gente? Antes de acessar a plataforma lá via Xbox One. Bem mais fácil. Assim serve também para o Playstation 4 e provavelmente aí o 5, né, também. Para assistir o Disney Plus no seu PS4 ou 5, faça um download do aplicativo na Playstation Store. Para começar, pode ser preciso procurar pelo serviço na aba de aplicações do PS4 ou 5. Tem Smart TVs ou Sony Android? O novo serviço de streaming também é compatível com a Smart TV Sony com Android TV. A aplicação pode ser feita a partir do Google Play ou da Sony Select. Se a sua TV for compatível com a Disney Plus, a aplicação poderá ser encontrada na loja Google Play. A Disney afirma que o serviço é compatível com o Android 5.0, que é o Lollipop, ou versões mais recentes. Porém, há alguns relatos de que o aplicativo não está funcionando em alguns dispositivos, então fica esperto. Quem possui TVs e Samsung, né, em modelos a partir de 2016, também pode utilizar o aplicativo sem grandes dificuldades, tá bom? Mas, para assistir o Disney Plus em Smart TVs LG, preste atenção. Apenas modelos a partir de 2016 podem funcionar a instalação do aplicativo. É só fazer o download pelo LG Content Story. Bom, espero que eu tenha esclarecido aí um pouquinho, pelo menos, né, um mínimo sequer, aí no quesito conhecimento da parte de dispositivos, né, compatíveis com o aplicativo da instalação aí do Disney Plus. Alguns, passo a passo, o seu próprio dispositivo te ensina mesmo a fazer isso. Me conta depois o que achou, se deu certo, e te desejo uma excelente viagem ao mundo dos sonhos com o Disney Plus. Se inscreve no canal se for novo por aqui, que eu já falei antes, tá? Deixa o teu legalzinho, que te garanto trazer bastante novidades sobre esse mundinho nerd que a gente tanto ama. Te deixo, um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri